A gente começa falando sobre o presidente Jair Bolsonaro que decidiu hoje demitir o secretário especial da cultura Roberto Alvim. Sobre esse assunto a gente conversa com a repórter Renata Varandas que está em Brasília e tem mais informações. Renata. Olá, boa tarde. O secretário especial de cultura Roberto Alvim foi demitido agora no início da tarde. No fim da manhã ele foi chamado aqui no Palácio do Planalto pela Casa Civil e conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, o ministro Onyx Lorenzoni. Também participou dessa conversa o general Ramos que é da Secretaria de Governo. Ele teria explicado as razões pela qual ele fez aquele vídeo em que parafraseava o regime nazista. Lembrando que ontem ao anunciar um prêmio da cultura de 20 milhões de reais, o secretário especial de cultura parafraseou um discurso de um ministro da propaganda alemã nazista. Claro, mudou apenas algumas palavras, mas usou parte do discurso. E também usou uma trilha sonora que é de um músico que é o preferido de Hitler. Então ele veio aqui para poder se explicar, mas a situação ficou insustentável porque politicamente mexeu muito aqui com Brasília. Todas as pessoas se manifestaram, Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, o presidente do Senado também, Davi Alcolumbo, o presidente do STF, Dias Toffoli. Então a situação dele acabou ficando insustentável e ele colocou o cargo à disposição. Ele deixou o Palácio do Planalto por volta de 10 para 1 da tarde e já não é mais secretário da cultura. Roberto Alvim, então, deixa o cargo aí nessa sexta-feira.